A lua se encontra cheia, o céu azul cristalino O ambiente se vira num paraíso divino Para escutar quatro netos do velho Manoel Galdino Faleceu Manoel Galdino no ano cinquenta e cinco Vinte e cinco de novembro, digo, negro, falo e brinco Foi o maior cantador, o velho do peito de zinco Hoje é dia que me afinco, porque a noite promete No dia trinta de agosto do ano dois mil e sete Uma cantiga gigante, Francisco Pedro e Dalete O diabo não se intromete nessa nossa cantoria Toda feita de proviso aqui na churrascaria Dizem que agosto é desgosto, mas hoje dá alegria O cego esquece do dia, o cego deixa a feira O rosário se estremece por entre os seios da freira Para escutar quatro vates, filhos de lica bandeira Ouvindo ali na cadeira Ouvindo ali na cadeira tem Raimundo de Santina Que ainda não tenho falado, nossa prima boa e fina Pertence também à raça dessa gleba nordestina Chora oébrio na esquina Canta um poeta dolente As estrelas passam limpas, eu fico mais paciente E Nossa Senhora abençoa essa noitada da gente Você é muito eloquete E João bandeira não demora Fazendo o verso por dentro Mudando a rima pra fora Eu dou lapada na língua Que o verso sai ou se tora Eu peço a Nossa Senhora no ano 2007 Que faça o que Cristo disse Que ele faz o que promete Ajude a Pedro Bandeiras, Francisco, João e Dalbete Outra festa se repeque nesta casa de Rubão Fica na beira de estrada que é lugar de diversão Principalmente da viga e espetáculo do sertão Meus braços rolam no chão Seus braços batem na telha A natureza promete de proteger a parelha Um forte como um gigante Outro manso igual a ovelha Já eu esteve a orelha Em um verso milagro ovo Satisfazendo a tabela Março alto, velho e novo O Espírito diz a mim E eu revela o povo Trouxe pra mostrar o povo Coisa do meu cubiquim O velho humano é a bandeira Que está perto de mim Eu ainda estou no começo e ele está longe do fim O nosso amor era assim Sua alma está no céu Temos ter me cantado na terra Na casa de tabaréu De garbata e paletó De mutina e de chapéu Cantada como um tetel Sou tudo acento da campina Com uma roupa de caixa e camisa de tricolina E foi o maior repentista de toda América Latina Eu sou o irmão de Lormina De socorro e margarida Que está na eternidade Também a fé e despedida E nos meus versos ainda canto As mágoas da sua vida Eu disparo na descida E sofro quando passeio Agradeço a Ana Lica Que pra cantoria veio E a Giaspo que é meu gel Também ficou pelo meio Hoje aqui não tem rodeio O que eu vi foi para cantar Toca a viola no peito Olha o povo rimar Se o diabo nos tiver perto Jesus vai me ajudar Eu quero improvisar Com muita categoria Um verso explicado Com amor e melodia Dando peitada em repente Como meu avô fazia Não falte nem faltaria Numa noite como esta Numa cantiga sublime Numa viola modesta E o auditório dizendo Que a cantoria presta Quando eu passo na floresta Até a solta a poeira O ouvinte que é o ótimo Se senta ali na cadeira Pra sentir esse espetáculo Dessa família bandeira Se esforça Pedro bandeira Para trabalhar com João Com Daldade E com Francisco Que presta toda a tesão Que eu me esfarei Aliverto Igual a milha em pilão Eu sou filho no sertão Sertão nobre Sertão quente Sertão de mulher bonita Sertão de cabrão valente Que a gente sai do sertão Mas ele não sai da gente Assim pra cantar Repete Minha voz é meia boa Meia baixa Meia alta Meu lago Meia lagoa E eu tô na palha No verso Que a ponta Tá vendo Eu vou Meu momento não se acoa Meu cachorro Não é ruim As flores são perfumadas No leito do meu jardim Parece que tem um gênio Cantando dentro de mim Nossa pilha não é assim Você vai improvisando No zig-zag Na rima Um erro Saindo do ecrado Cante que eu quero cantar E nada está atrapalhando Hoje o trombão rebombando Águas que cortam a barreira O fogo que queima o mato No macros E que corta a madeira São as características Da voz de Pedro Bandeira Fale seu filho Saindo da bandeira Nunca mais pode cantar Deixando dentro da gente Uma saudade sem par Mas ficou Jarba Seu filho Para assumir seu lugar Jarba é tão em de blá Que merece o meu respeito Meu jubilho e meu amigo Quem me deixa satisfeito E quem é que não quer ter muito Um amigo desse jeito Aqui estou satisfeito Nesta viola dolente Sendo cantado e gravado No meio de grande gente O oeste em minhas costas E o leste em minha frente